O presidente Jair Bolsonaro segue internado em São Paulo. Ele fez uma cirurgia ontem para corrigir uma hérnia na região do abdômen. O repórter Pablo Mundin está na porta do hospital e tem mais informações para a gente ao vivo. Pablo, boa noite. Como é que está a recuperação do presidente? Boa noite, Catiú, boa noite, Paulo, boa noite a todos que nos acompanham. Nesse primeiro dia pós-cirurgia, o presidente Jair Bolsonaro passa bem e apresenta um quadro de saúde estável. Segundo o último boletim médico divulgado hoje, o presidente não sente dor, está sem febre e com boa evolução clínico-cirúrgica. Também foi liberada dieta líquida à base de água, gelatina, chá e caldo ralo. Bem-humorado, o presidente caminhou pelos corredores do hospital com a ajuda do médico e fez duas sessões de fisioterapia motora. Por orientação médica, as visitas ao presidente Bolsonaro estão restritas. Hoje, Jair Bolsonaro recebeu a visita do vice e presidente em exercício, Hamilton Mourão. O encontro durou 15 minutos. Segundo os médicos, ainda não há previsão de alta. Aqui no hospital, na zona sul de São Paulo, foi separada uma ala com toda a estrutura para que o presidente possa despachar e receber visitas nos próximos dias. Esta é a quarta cirurgia que o presidente é submetido desde o atentado sofrido no ano passado. Vamos ver na reportagem de Ricardo Ferraz como foi o procedimento. O presidente Jair Bolsonaro foi internado no sábado à noite. A cirurgia começou pouco depois das 8 da manhã de domingo. Procedimento que durou 5 horas e terminou conforme o esperado. O procedimento foi bem sucedido, realizado pelo cirurgião-chefe, doutor Antônio Luiz de Vasconcelos Macedo e sua equipe. O abdômen do presidente havia ficado mais sensível por conta da facada que ele tomou durante a campanha presidencial do ano passado e das três cirurgias às quais ele se submeteu. Os médicos retiraram uma alça do intestino que havia ultrapassado a musculatura abdominal. Foi aplicada uma tela para fortalecer a região e impedir complicações futuras. O tecido que nós conseguimos unir e reforçar é um tecido já bem mais vivo do que na cirurgia de 28 de janeiro. Ele está bem mais musculoso, bem mais forte, bem mais nutrido. Então, é listo de imaginar que não vai haver recidiva.